Abertura Você acaba de receber um convite especial Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Os papais Gabriel e Vanessa, orgulhosamente, convidam você para comemorar um dia muito especial A festa de aniversário de seu filho Benjamin em seu primeiro ano de vida Você é nosso convidado de honra Olha o elefante, quantos quilos tem Eu duvido muito mesmo que não passe de sangue A festa acontecerá no dia 1º de novembro de 2022 às 20 horas O safari será no Salão Happy Festas Localizado na Rua Gaviões Número 811 Bairro H.V. Alvorada Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari descobrir Será um dia de encanto e magia Será um dia de encanto e magia Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Esperamos por vocês Na para a África